Música O secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo, disse no programa Por Dentro do Governo que a Sepira está trabalhando junto ao INCRA para que sejam tituladas em o menor tempo possível as terras dos quilombolas espalhadas pelo país. Confira. O trabalho da nossa secretaria é o monitoramento da política de igualdade racial. São 17 ministérios e 4 secretarias que trabalham com a política de igualdade racial, entre elas, estas duas. O processo, o que nós temos que fazer realmente é que haja tanto a mobilização das comunidades quanto do governo federal destes órgãos que trabalham para que seja o menos tempo possível para a titulação das terras quilombolas. Nós temos hoje no Brasil mais de 3 mil comunidades quilombolas e poucas ainda conseguiram seu título de terra. Então é uma luta antiga dos movimentos das comunidades quilombolas para que esse prazo diminua. E o nosso trabalho é junto ao INCRA estar trabalhando em conjunto para que seja o menor tempo possível para que sejam tituladas as terras. O INCRA O INCRA O INCRA O INCRA O INCRA Legenda Adriana Zanotto